Gangue da Marcharré volta a atacar comércios de Ribeirão. Durante a madrugada, na Zona Leste, uma loja de perfumes e cosméticos na Avenida 13 de Maio foi invadida por criminosos. Eles levaram diversas mercadorias. A quantidade e o valor do prejuízo não foram informados. Até o momento, ninguém foi preso.